Com o prefeito de sete quedas, pra cima dele, Chico Piroli, ele que tem esse lema, presidente do consórcio, Chico, tua presença hoje aqui sentando na mesa de honra juntamente com o governador recebendo os maquinários pro consórcio. É bom dia, hoje é boa tarde, nós não almoçamos ainda, estamos atrasados, mas a hora a gente vai. Então, é uma honra muito grande, mas também um compromisso muito grande, né? Você tá representando em 14 municípios, onde vários, né, todos os prefeitos teria condições de estar aí também no meu lugar, fazendo essa postura de presidente, coube a mim. Então, eu tenho certeza que nós estamos muito unidos no diálogo com os municípios e as coisas estão acontecendo e é por isso que a gente tem essa credibilidade hoje ao consórcio, da forma que estamos administrando, estamos ganhando aí um convênio, né, da Semagro aí, é onde vai, com certeza, ajudar e muito a patrulha que hoje tá fazendo adequação de estrada, contenção de água, curva de nível e tá aí, né, maquinário novo, né, então a gente fica feliz, é só gratidão, a palavra é essa. O município de Sete Quedas tem muitas estradas rurais e vocês sendo contemplado, não pra Sete Quedas, mas pro consórcio do Rio Grande do Sul, isso é uma mão na roda, Chico? Com certeza, eu fui tão feliz, porque quando a gente começou a arrumar as estradas e eu assumi o posto de prefeito de Sete Quedas no mandato passado, a gente via, né, que as chuvas levavam as estradas embora e a gente já começou a fazer projetos sem sonhar que um dia isso aqui poderia acontecer, patrulha, convênio com o Itaipu, convênio com o Governo do Estado, convênio com a Semagro e nós começamos a fazer adequação de estrada e eu fui um dos primeiros municípios que eu tinha um projeto pronto já, conforme a Itaipu tem que adequar, porque eles deram, mas a gente precisava também trabalhar em cima do projeto da Itaipu. E eu fui muito agraciado, o município foi, porque eu tinha o projeto pronto, a maquinagem chegou e eu praticamente resolvi a doença das estradas do município de Sete Quedas. Graças a Deus. Sendo abençoado. Pra finalizar, última pergunta, sendo abençoado, o município de Sete Quedas com zero casos ativos no momento de Covid, Chico? É, lá tem, a gente chega a se emocionar porque é muita graça, né, a gente está aí no 12º dia, caso zero, trabalho da equipe de saúde, né, é uma equipe que trabalha, porque ninguém administra nada sozinho, né, então a gente precisa de equipe, em qualquer lugar. E eu estou com a equipe, graças a Deus, em todos os setores, em todas as secretarias, é Câmara de Vereadores, eu não posso deixar aqui porque são parceiros, então quando você se une, senta numa mesa, faz a coisa redonda no diálogo, você consegue achar, tem muita demanda, pega as prioridades e junto a gente resolve. É o que aconteceu em Sete Quedas, então hoje a gente chegou aqui pela forma que a gente já administra, né, conversando, buscando a saída, buscando quem é da área, então é desse jeito que funciona e estamos muito felizes. Esse é o prefeito de Sete Quedas, Chico Piroli, para a TV Sobrinho, que é mais conteúdo para a sua vida.